Maringá tem se destacado na geração de empregos, está sendo a primeira no interior do Paraná na geração de empregos. Aqui na agência já foram ofertadas aproximadamente 6 mil vagas, de janeiro a maio, e foram encaminhados 11.900 trabalhadores para essas vagas. Hoje a agência do trabalhador de Maringá está com 535 vagas, são muitas oportunidades. Lembrando que na sexta-feira a agência não vai trabalhar, amanhã é sexta, então o trabalhador que precisa, quer ver essas vagas, deve vir hoje para a agência, porque é só no início da semana. A procura, ela é grande todos os dias? Como é que está sendo para preencher todas essas vagas? Sim, a procura é grande todos os dias e a gente lembra sempre ao trabalhador a importância da qualificação, porque o trabalhador vem, vai para entrevista de trabalho e às vezes não preenche o que a empresa pede, que é a experiência, a escolaridade, então é importante que o trabalhador busque se capacitar. Nós estamos aí com o Senai oferecendo muitas vagas de qualificação profissional, são mais de 2 mil vagas, são cursos excelentes, que são cursos que precisam aqui para as vagas que tem na agência todo dia, então é importante que esse trabalhador busque essas informações, já se inscreva, se qualifique para ter mais oportunidade na hora de ir para entrevista de trabalho. São cursos de graça e que muitas vezes são rápidos também? Sim, os cursos estão sendo oferecidos de 40 a 160 horas, então são cursos muito bons e totalmente gratuitos, então pode pegar qualquer informação aqui na agência ou ligar direto no Senai. Então procure a agência.